Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho e tô de volta com mais um vídeo de Clash of Clans no canal e desta vez trazendo pra vocês o 32º episódio da nossa série Upando uma Vila Ruim, que agora tem um novo intuito logicamente aqui eu vou ter que upar esse centro de vila nível 10 aqui para o máximo, deixar ele full mato inclusive eu tô fazendo bastante muro aqui, só que pra isso logicamente eu vou ter que upar os heróis eu tô com o Rei aqui no nível, olha eu já tenho 100 mil pra fazer o Rei, show de bola só que eu não vou fazer agora não, vou fazer uns ataques aqui e depois eu faço o Rei mas enfim, como eu tava falando, tenho que colocar o Rei aqui, vou colocar o Rei pro nível 25 depois vou levar a Rainha até o nível 35, aí volto com o Rei até o nível 30, aí levo a Rainha até o 40 e nesse período eu já terminei os muros, cara um centro de vila nível 10 vai ser bacana tem um centro de vila nível 10 full aí pra brincar em algumas guerras mas beleza meus amigos, e aí? E aí? O que que mudou nessa vila desde o último vídeo? cara, os ups aqui estão frenéticos, mano de tropas, gente, vocês quase me... nossa cara, eu pareci um Judas, velho pareci um Judas quando eu coloquei a P.E.K.K.A. pro nível 5 e não coloquei aqui o quebra-muro pro nível 6 eu pareci um Judas, tanto de gente nossa, vinho, não faz isso, não faz isso, não faz isso você deixou de upar o quebra-muro pra upar a P.E.K.K.A. e não sei o que gente, já estou upando o quebra-muro aqui, ó destruidor de muros, nível 6 aí faltam 9 dias pra terminar aqui o destruidor de muros agora vocês vão ficar felizes da vida aí mas eu também já tenho P.E.K.K.A. de nível 5 então a P.E.K.K.A. está aqui no nível 5 muito show de bola aí, o que que eu fiz aqui? Coloquei pra atualizar duas torres de arqueira, cara essas duas torres de arqueira aqui são torres de arqueira de nível 11 indo para o nível 12 já tenho uma torre de arqueira no nível 13 aqui, né, acho que é só ela que está no nível 13 as outras estão no nível 12 então daqui a pouco eu já passo as outras também para o nível 13 cadê mais o que eu estou upando aqui? Coloquei torre inferno brother, falei pra vocês que eu vou colocar torre inferno aqui no nível 3 e é isso que eu vou fazer, cara, essa torre inferno aqui já está no nível 3, essa aqui olha, essa aqui já está no nível 3, cara que doideira, velho, nem lembrava que tinha colocado no nível 3 mas enfim, e essa aqui está indo para o nível 3 agora, cara, então eu vou ficar aqui com as torres inferno maximizadas e os canhões aqui eu estou fazendo aos poucos tem um canhão aqui de nível 13 que eu já tinha mostrado para vocês e estou fazendo aí aos poucos mas o que me interessa realmente aqui não é deixar as defesas maximizadas até porque deixar as defesas maximizadas aqui é fácil, não é difícil o que é difícil no Clash of Clans é o Pamuro e o Paerói especialmente o Parmuro o Parmuro é muito chato no Clash of Clans inclusive quando você olha para o muro o muro tem cara de bolo de cenoura com cobertura de chocolate, cara esse muro de centro de vila nível 10 é muito feio, cara é muito feio, cara hashtag volta muro azul porque, cara, toda vez que eu olho para esse muro aqui me dá decepção quando eu tinha aquele muro lá nível 11 azul com umas paradas elétricas nossa, aquele bagulho era louco, cara agora esse muro aqui, velho ele nem tem a cara do centro da vila, né, mano olha só, cara olha só poderia ser igualzinho que está aqui, ó poderia ser tipo uma caveirinha assim cuspindo em todos cara, ficava muito louco mas, enfim só ficou só as quinas as quinas tem a caveirinha cuspindo aí do jeito que vocês estão vendo mas poderia ser assim em todos, cara ia ser muito louco, né mas, enfim, né enfim, fazer o que? a gente tem que upar a gente tem que upar muro laranja enfim, vamos upar, né fazer o que? e, cara vamos ver o seguinte, cara vamos... ah, mano peraí deixa eu mostrar a base do construtor aqui, cara sabe o que aconteceu na base do construtor desde a última vez que eu trouxe um vídeo para o canal aqui da série? nada absolutamente nada está do mesmo jeito a única coisa que eu estou fazendo é coletando recursos eu não estou nem atacando, cara dá mó decepção, velho se eu chegar aqui na casa do construtor de nível 4 atacar aqui com bárbaro e arqueira cara, dá mó decepção no coração sério mesmo, cara sério mesmo dá uma decepção assim uma tristeza que eu nem consigo chegar aqui e atacar na base do construtor mas eu vou ter que juntar aqui uma graninha, né logicamente um ouro para colocar aqui, ó 300 mil aí sim eu consigo fazer um canhão duplo lá na minha base principal mas eu vou com calma, velho vou com calma que tem um monte de coisa para fazer então canhão duplo agora não vai me adiantar de nada só vou adiantar em ter um canhão duplo mas assim tipo, ô, eu preciso de um canhão duplo não, não existe eu não preciso de um canhão duplo eu preciso aqui é do up dos meus heróis, cara então o que eu vou fazer, mano vou atacar eu poderia ter deixado aqui as duas estratégias já treinadas só se vocês perceberem aqui eu não tenho recurso, né eu coloquei aqui no laboratório o quebra-muro e me lasquei fiquei sem recurso aqui pouquíssimo recurso então eu não consigo treinar duas estratégias ou seja, eu tenho que atacar aqui pensando no elixir negro, né para ficar show de bola e pensar também no elixir aqui para conseguir fazer um segundo ataque no vídeo senão vai ser só um ataque, brother vai ser muito louco isso aqui só um ataque vai ser bizarro, beleza? então eu fiz o seguinte vou procurar uma vila e eu já volto com vocês ah, moleque olha só o que eu encontrei meu brother rapidamente eu encontrei muito, muito, muito rápido essa vila aqui e o que a gente vai fazer aqui meus brothers a gente vai atacar, cara eu estou com uma estratégia meia bizarra aqui com peca, com mineiro uma bagunça toda nessa parada aqui e a gente vai atacar inicialmente aqui com uma queen walk então a gente vai vir aqui cadê a rainha vamos fazer aqui uma queen walk quatro curadoras show de bola por enquanto a gente vai fazendo isso aqui vai fazendo essa limpezinha aqui a gente vai limpar aqui também para a rainha descer vamos ver se a gente consegue fazer essa rainha descer aqui desce rainha boa, boa, boa limpamos aqui a rainha vai descer tranquilamente ali a gente vai limpando aqui na sossegagem tranquilo, cara tranquilo apesar que eu não acho que ela vai descer não acho que ela vai vir para cá, cara aposta agora rainha ela vai descer ou ela vai vir para cá aqui, ó nesse sentido certeza que ela vai vir nesse sentido, cara certeza certeza dificilmente ela vai vir aqui dificilmente vamos ver aqui para onde que ela vai e a gente está conversando aqui o tempo está passando a gente não está atacando, né aí, ó o que eu disse? o que eu disse? cara, era certeza que ela viria para lá velho certeza, brother certeza mas aí o que a gente vai fazer? a gente vai ter que entrar com a pepecu do walkie aqui, velho vamos fazer aqui vamos jogar aqui um maguinho aqui, ó e a gente vem aqui com os gigantes, ó vamos fazer isso aqui, ó para quebrar o muro boa conseguimos quebrar o muro aqui e agora a gente entra com as pecas aqui, ó e entra com o rei também aqui perdido e os maguinhos por trás, cara show de bola e aqui a gente joga um feitiço de salto para entrar aqui todo mundo, cara todo mundo fazer parte aqui da bagunça vamos jogar um feitiço de fúria aqui, ó para a gente conseguir fazer a bagunça toda e virou pecu do walkie a parada aqui, cara já não é mais uma queen walkie, não porque está ali na peca bom, que fique na peca, cara que fique ali na peca que fique no rei que fique show de bola aí o que a gente vai fazer? a gente vai entrar por esse lado aqui, ó com os mineiros, cara vamos entrar com os mineirinhos aqui, ó show, 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 show cuidado aqui, ó a gente vem aqui joga um feitiço de cura aqui beleza porque a gente já viu ali que explodiram as paradas ali tranquilo aí a gente vem para cá joga mais um feiticinho de cura aqui né para ver o que a gente consegue fazer beleza e a gente está indo aí 59 segundos a gente tem que farmar essa parada toda aqui meu brother não faz isso não hum eu acho que eu curei ali pouquíssimas tropas de uma vez só perdi já a rainha vou perder aqui daqui a pouco o meu rei apesar que não né só que não aí por enquanto aqui está indo mineirinhos ali 38 segundos cara a gente é a gente demorou muito a gente ficou conversando pensando para onde que iria ali as nossas tropas e deu nisso aí cara 29 segundos a gente não vai levar todo o recurso cara muito provavelmente a gente não leva todo o recurso nessa parada aqui vou jogar aqui essa paradinha aqui ó para ver o que a gente consegue fazer beleza beleza 18 segundos é a gente não vai conseguir levar todo o recurso não vai conseguir bater aqui vai bater no muro vai conseguir levar aqui hum quem sabe vai levar aqui hum cara não vai dar vai levar aqui nossa mineirinho ainda levou ali cara faltou pouco vai dar 95% 94% aqui beleza nosso farm foi aqui razoavelmente bom cara muito bom muito adoro o farm velho muito 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 bom a gente pode treinar as tropas ali cara eu pensei aqui eu poderia logicamente fazer aqui um novo treinamento de tropas mas não acho viável não só mostrar farm para vocês mostrei só um farm show de bola agora a gente vai fazer o que meus amigos a gente vai deitar o rei é isso mesmo vamos deitar o rei aqui acho que tem um construtor tem um construtor aqui deitamos o rei a gente pode concluir agora que inclusive eu não participei de jogos de clãs no último final de semana que teve jogos de clãs porque eu não estava em casa então não deu para participar mas o próximo jogos de clãs logicamente que eu vou participar com vocês também meus amigos então tá aí conseguimos deitar o rei aqui para atualização a rainha está deitada que foi obrigada a deitar apanhou ali no último ataque mas tá tudo show de bola cinco construtores trabalhando a vila está andando o pano de uma vila ruim já não é tão o pano de uma vila ruim é uma vila já mais ou menos que dá para fazer alguma coisa beleza então é isso meus amigos eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo até o próximo vídeo fui falou aquele abraço e é isso aí fui e é isso aí Tchau, tchau.